Olá meninas, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal Se você é nova por aqui, tu já se inscreve Não deixa de deixar o like aí no meu vídeo, comenta alguma coisa aqui embaixo Como o tema do vídeo de hoje é Copa Que eu vou me arrumar com vocês pra assistir o jogo da Copa hoje do Brasil Já quero que vocês comentem aqui embaixo o placar do jogo de hoje, tá? Não importa se vai ser empate, se é outra seleção que vai ganhar, se é o Brasil que vai ganhar Claro que eu tô torcendo pro meu Brasil, né? Mas aí comenta aqui embaixo o que vocês acham Gente, como sempre, os meus vídeos eu sempre confundo de passarinho Porque eu tenho duas calopsitas, né? E eles são lindos e maravilhosos, ficam cantando Ainda mais agora de manhã cedinho que eu tô gravando E, ó, esse vai ser a trilha sonora do nosso vídeo de hoje Pode ser? O que eu vou fazer é hidratar minha pele, né? Passar o hidratante Eu sempre corrigo minha sobrancelha com essa palhetinha da Ruby Rose Porém, eu tô viciada em usar esse lápis Pra poder corrigir minha sobrancelha Esse lápis aqui é da Jasmine, tá? Ele é marrom Gente, ele tá sendo perfeito E eu mudei também o jeito de corrigir minha sobrancelha Agora eu venho mais aqui, ó, no início Faço uma linha Cara, tá super na onda de usar aquela sobrancelha toda espigada pra cima As gringas tá usando muito Aí eu venho aqui, ó Não vou muito lá pra dentro Só aqui mesmo Agora eu venho com um corretivo Na verdade, isso daqui é uma base Que é da By Kiss Gente, o kit desses produtos de maquiagem é muito bom A cobertura é muito alta Aí é uma base que ficou clara no meu rosto E eu uso, com certeza, como corretivo Ó, eu venho com o pincel chanfrado Cara, cobre muito Prontinho Já corrigi em cima e embaixo Ficou bem marcadona O jeito que eu gosto E bem sombreado assim no início Depois eu venho com uma máscara de cílios transparente Que já não tá mais transparente De tanto que eu faço na sobrancelha com a sobrancelha com produto E aí eu venho, ó Jogando pra cima Esses pelinhos Tá vendo? Vou pincelando minha sombre de cílios toda pra cima E agora sim eu vou partir pra pele Tá? Ó, a minha base é essa daqui, ó Da Jupe Chuto Nem sei qual é a minha numeração Aí eu vou colocar aqui na esponjinha Era pra eu ter umedecida a esponja Que eu gosto de passar com a esponjinha umedecida Mas vai assim mesmo Ó, aí eu só venho espalhando Agora eu vou vir com o corretivo mesmo Que é esse daqui da Ruby Rose Aí eu faço um pontinho aqui E outro aqui Não coloco muito produto, sabe? Nessa região Fiz toda a parte da iluminação E agora eu vim com contorno Aí eu pego Eu tenho esse corretivo aqui também Da Jasmine Ele é muito bom, cara Já é a segunda vez que eu tô usando ele Ele acaba Eu vou lá e compro de novo Porque Ele é muito bom E ele me permite De eu conseguir esfumar bastante Não é aquele corretivo Que fica marcando E ele é bem liquidozinho E ele não marca nada, sabe? Não fica Deixando aquela mancha, sabe? Agora sim eu vou vir com o contorno em pó de novo Aí eu vou colocar por cima Desse contorno em líquido pra selar, né? Vou passar o blush, tá? Esse daqui é o da Mia Make Ai, gente, essa pele dá pra ver que tá bem quente, tá? Tô uma pele bem quente mesmo Agora eu vou vir com o pó translúcido Esse aqui é o da Belly Angel Que aí eu vou selar a minha pele toda, sabe? A parte de iluminação Já fiz esse olho aqui E aí agora eu vou fazer esse Simplesmente eu só usei cores É... Por exemplo, esse daqui é neon Pra mim... O que vocês acham que isso daqui é, gente? Pra mim eu acho que é verde Às vezes eu acho que é amarelo Eu não sei Mas aí eu usei esse tom E um outro tom de verde mais escuro Eu poderia ter usado esse aqui Né? Ia ficar uma combinação bem maneira Mas eu coloquei um verde mais escurinho Porque eu acho que vai ficar mais a ver Com as cores do Brasil mesmo O tom, né? E aí eu vou vir aqui, ó Só depositar, ó Esse verde amarelo Que eu não sei o que é Eu vou só depositando aqui Ó, essa palheta aqui Ai, ainda bem que não quebrou a sombra Essa palheta da Ludurana Eu vou usar esse verdinho aqui Um verde água, parece Ele é muito bonito Aí eu venho depositando aqui E ir varrendo pra fora, sabe? Agora eu vou varrer pra dentro, pra fora Pra dentro, pra fora Até a gente fazer uma composição maneira aqui Eu aproveito e venho com o pincelzinho E já esfumo aqui a parte de baixo também, tá? E agora é o seguinte Vou colocar o glitter Aí o glitter que eu coloquei aqui É um glitter prata, tá? Normalmente eu sempre uso dourado Mas eu acho que essa cor Combina mais com um glitter prata E ele é assim, ó Bem bonito esses glitter, cara É aqueles glitter de unha Eu, linda, passo no olho mesmo, entendeu? Ó, cola pra glitter A minha é da Fally Beauty Tá? Eu acho que é assim que se pronuncia A mão da marca Vem com o pincelzinho, ó Vou só depositando por aqui Vou fazer um bocão agora E eu sempre uso essa palhetinha da Ruby Rose Pra contornar Sim, contorno com sombra Porque ela é perfeita Dá pra usar na sobrancelha Dá pra usar no olho Dá pra usar na boca Essa palheta é muito versátil Então, meu lookinho da Copa Tá aqui Cropitzinho É lá da PCK, tá, gente? Minha parceira Quem me acompanha lá no Instagram Já sabe Cropitzinho do Brasil E um shortinho Verde Pra combinar, né? Vai ficar bem bonito Aí eu vou colocar Pra vocês verem, tá? Depois eu mostro pra vocês Melhor o look Quando eu já estiver com o cabelo pronto E tals Mas Esse lookinho Tá perfeito Olha esse shortinho Ele tem essa abertura aqui Na cintura E esse cropitzinho Amor, se eu tivesse com a marquinha Em dia Esquece Esquece tudo Minha cadeira tá mexendo Porque meu cachorro tá aqui, tá? Ia ser mais perfeito ainda Mas tá bom Tá ótimo Agora eu vou colocar o cabelo Separei aqui E o tic tac Pra botar um cabelão, né? Meu amor Ficar bem gata De cabelão E vou ver se eu consigo Fazer um penteadinho Aqui em cima Com trança E usar Eu tenho esse jumba aqui Pra tentar Igualar Vocês vão entender Porque eu ainda tô também Tentando entender O que eu quero fazer Toda hora eu mudo A ideia do penteado E aí Tenho Elásticozinhos, né? E vai ser isso Vamos tentar Fazer esse penteadinho Eu tô toda pronta Pra copa, né? Então meninas Já fiz Todo esse lado aqui E esse lado Eu vou fazer Com vocês Agora, tá? Ó Eu fiz uma trança Aqui com o jumbo Essas bolhas Eu também Fiz com jumbo Tá? Tinha umas sobras De jumbo preto aqui E aí Eu fiz Então bora lá Penteado fácil E tom bonito Sem gastar muito Dá pra você fazer De boa Peguei um palitinho De unha Pra começar A fazer A divisão Porque Melhor coisa É usar Esses palitinhos De unha Já separei Já separei Aqui a mecha E vou Só botar O elásticozinho Aqui Depois o quadradinho Aqui Aí vou emendar No outro E vou emendar No de trás Não tem Mistério nenhum O jumbo já tá aqui Prontinho Eu vou separar Pra eu poder Fazer primeiro A trança E depois Eu faço Essas bolhas Tá? Que é bem facinho De fazer Aqui vai ser A trança Né? Agora eu vou vir Com a outra Parte A trança Eu já fiz Tá? Vou fazer As bolhas Agora Aí pra fazer A bolha Pra firmar O jumbo Né? Eu comecei Fazendo Uma trança E aí Depois eu só Vim com o elástico Entendeu? Pra não Soltar Porque não dá Pra fazer a bolha Desde aqui de cima Então eu vim Fazendo uma trança Pra firmar O jumbo Trancei Até aqui embaixo Eu vou Colocar o elástico Mais ou menos Na mesma altura Que tá O outro Elástico Né? Pronto Coloquei E agora É só A gente Vim Abrindo Fogando Tá vendo? Pra ficar No formatinho Da bolha Agora Eu vou Colocar O tic tac Tá? Tentar Deixar Encaixado Bem aqui Em cima Gente Consegui Colocar E aí Eu tenho Esses anelzinhos Aqui Eu vou Colocar Na trança Duas Em cada Uma E aí Vocês fariam Essa produção Toda Pra Copa Então é isso Gente Eu vou Terminar De me ajeitar Botar os acessórios Pra vocês Verem Como ficou Toda a produção Tá bom? Tchau 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 Tchau